O furto aconteceu aqui nessa residência, na rua João Coelho, num bairro de Cidade Alta. Mesmo com a residência, o condomínio, sendo todo gradeado com segurança, ainda assim, os elementos conseguiram pular e vieram aqui, olha, até onde estava a motocicleta do Evandro. Eles não conseguiram levar a motocicleta devido às grades aqui da residência. Eles não conseguiram levar a motocicleta, porém, eles arrancaram, tiraram o guidão da motocicleta e levaram. Veja só como ficou isso, foi um trabalho de profissional, de pessoa que entende, porque, olha só, eles vieram preparados, isso aqui foi cortado com alicate, um alicate justamente especializado para fazer isso, olha só, tudo cortado com o alicate. E aqui eles tiraram o guidão e levaram, deixando a motocicleta desse jeito. A vítima está aqui comigo, Evandro, só não levaram a motocicleta porque tem as grades aí, senão a motocicleta teria ido também. É, todo gradeado, mesmo assim eles pularam, todo fechado, né, a gente deita para dormir, o vagabundo vem aí para furtar a gente, né, e é a segunda vez que ele entra aqui. E se ele for homem, que ele volte para buscar o resto da moto, que vai ficar aí, eu não vou aguardar não, vai ficar aí. Isso é revoltante, né, Evandro, a pessoa compra o seu bem, toma todas as providências para não ser furtado, ou seja, vive praticamente num presídio enquanto o elemento está solto lá do outro lado, ainda assim eles vêm e roubam. É verdade, trabalha de sol a sol todo dia para conseguir, né, comprar um bem e vem um vagabundo para furtar a gente, né, fazer o que, né. Evandro, passe as características do seu guidão para que a população que está nos assistindo possa lhe ajudar nas informações, ajudar a polícia também para que esse bandido vagabundo seja identificado. Aí era um guidão oxi que tinha aqui na moto, mas eles arrancaram com tudo aqui, levaram o cosic liga, moto desliga, retrovisor, freio, embreagem, tudo aqui foi arrancado aqui. Levado completo. Completo. Quem souber de informação aí, pode ligar para o número 91918527, que eu vou dar uma recompensa de 300 reais para quem me dê informação concreta sobre as peças da minha moto. É importante que a população possa ajudar, até para que não possa compactuar com esses constantes furtos que vêm acontecendo aqui. É, é mais ou menos, o guidão vale uns 300, 400 reais, mas com as peças que foram arrancadas aqui, eu creio que o meu prejuízo chega aí uns 600, 700 reais. E se alguém souber, eu dou uma recompensa de 300 reais concreta, né, para me recuperar a peça da minha moto. É revoltante isso agora? Muito revoltante. Você já foi na delegacia, já registrou o boletim de acordo? Então, registrei o boletim, vou esperar agora, né? Está aqui, olha, o Evandro revoltado, não é para menos. Olha, veja só aqui, olha, para você ver. A residência aqui, olha, tem essa grade, o portão, tem a grade em cima. Ainda tem aqueles perros pontiagudos, olha, que é justamente para impedir a passagem desses vagabundos para eles não fazerem esses furtos. Com tudo isso, não foi o suficiente para impedir que esses vagabundos entrassem aqui, pularam, eles arrumaram. Porque vagabundo tem estratégia para tudo. Eles pularam aqui, vieram até a motocicleta, eles não conseguiram levar a motocicleta, justamente porque não conseguiram arrombar o cadeado. Mas eles pegaram, para não sair de mão abanando aqui da ação deles, eles pegaram aqui, olha, cortaram os fios aqui de embreagem, freio e tiraram o guidão da moto e levaram, deixando o proprietário no prejuízo. Você, qualquer informação que você tiver, passe para esse número que está aqui no rodapé para você ajudar o Evandro a recuperar o guidão de sua motocicleta e colocar esses vagabundos atrás das grades. São vagabundos que não têm respeito por ninguém. E, segundo aqui o proprietário, foi cedo, logo cedo da noite, foi visto um rapaz andando por aqui, provavelmente nessa hora que teria acontecido esse furto. Ajude a vítima a encontrar o seu pertence, que é um guidão dessa motobroche, ano 2012. Olha só como ficou aí a moto. Revoltante realmente ver uma situação dessa.